É um grande jogador. Vamos ao prosseguimento, porque agora a gente vai falar do Internacional. Como a gente falou, o Inter venceu o Cuiabá por 1x0, gol do alemão. Não se entrava, anti-alemão. Com esse resultado aí, Matheus, o Inter que ninguém estava dando muita coisa, ninguém estava jogando ali, o Apostal foi lá e abocanhou em segundo lugar. Rapaz, quem diria que Mano Menezes conseguiria chegar a fazer o Inter... Mano Menezes que teve vários trabalhos, vem de trabalho suíço, até mesmo com o próprio Palmeiras. Mas, quem diria, é líder do segundo turno, ultrapassou o Fortaleza e é líder do segundo turno, mas eu acho que não dá, mas eu acho que já está de bom tamanho para o Internacional. É, acho que a vaga direta na Libertadores do ano que vem já é o grande prêmio para o Internacional. Mas o alemão é uma boa revelação, né, cara? É uma revelação que não é muita revelação, porque ele já tem uma idade avançada. Estou querendo dizer revelação no sentido de ninguém nunca ouviu falar do cara, ele chega e faz tanto tempo. Opa, eu acho que não é essa a matéria, viu, produção? Opa. Aí, então, o Inter, ele assume essa segunda colocação e é justamente isso, né? Eu lembro também que logo que o Mano Menezes chegou, ele fala com o Dorival, quando eu cheguei isso aqui estava uma bagunça, você também vai resolver. Eu acho que muita gente na época achou uma soberba da parte dele, eu achei também, eu falei, nossa, né? Mas ele resolveu, né? Mas realmente resolveu, né? Resolveu, está aí com o time... Cara, o segredo desse Mano, desse Inter do Mano Menezes, é que ele não inventa muito. É um futebol, entre aspas, pragmático, mas que vem dando certo. E o importante é isso, cara. E o alemão em grande fase, né?